Fala galera, aqui o Faleu Peck e com você aqui mais um vídeo de Build Battle junto com o Moço Mike Fala galera com o Moço Mike junto com o JV E galera, no vídeo de hoje a gente jogou uma partida de Build Battle bem legal O tema foi tornado, furacão, enfim, a gente fez uma construção bem da hora, bem épica O JV ficou meio estranho, a minha também, mas no final das contas foi uma coisa bem curiosa que eu acho que vocês vão gostar Então se vocês gostam do vídeo de Build Battle, deixa em favorito, se inscreve no canal do JVNQ E confira aqui na descrição do vídeo a playlist pra ver mais episódios, né moço? Isso mesmo galera, então bora no vídeo Começou então aqui galera, nosso tema é tornado, então vamos fazer um furacão, tornado, enfim, tem vários nomes aí diferentes pra isso Vai ser complicado esse tema, hein, esse tema é complicado, hein É complicado mesmo, é tão complicado não, já fiz, não sei nada Ah, já tá vendo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nossa galera, me confundi aqui Ó, eu tenho uma ideia de fazer um tornado, hein, mas é que tá, eu não vou falar pra vocês porque eu não quero concorrência, né Ah fi, eu também não quero não, hein Não quer não? Nossa, eu já bugou, eu fico tão feliz quando eu coloco a árvore na bug, hein Bom, eu tô pensando aqui galera ainda, deixa eu vir pegar aqui meus negócios aqui, ó Eu vou fazer galera, como se fosse uma... Ó, eu vou botar uns... Tornado, né, também Se fosse um tornado? Olha, cês tão pensando que eu tô pensando ali, cara Mas eu vou fazer umas coisas aqui diferentes, cês vão compreender daqui a pouco Que bloco que eu boto tornado, galera, vamos ver a gente aí Ó, eu vou fazer aquele bloco de vidro cinza, que é o... Light Grey Standing Clay Nossa, eu tô usando um vidro também, pra ficar meio transparente, né Caramba, então a gente tá pensando... Nossa, eu tô fazendo também Meio que tá, eu só não vou deixar esse vidro não, vou fazer um monte de coisa que vai ficar legal ainda Bom, eu não sei como que eu vou fazer isso aqui, galera Sinceramente, tornado é uma coisa muito difícil de desenhar, porque, tipo, não é um... Ah, que raiva... É um negócio meio que material, né Não é meio que um objeto, é meio que uma... Eu não sei explicar, eu não sei explicar Não é meio que um objeto Não, são os ventos movendo em alta velocidade em forma de espiral É, imagina se... É, imagina o tema... O tema é ar, imagina O tema é ar O que eu vou fazer com ar? Eu quero ir... Por quê? Eu ia fazer na... O ar tá aí, galera Mas, galera, eu quero... Eu vou fazer uma pergunta aqui que todo mundo vai dar um tapa pra mim Mas quem aí já teve um... Já passou por um tornado aí? Então, eu nunca vou ter tornado, não Mas o JV, eu já vi o constatório Eu já vi algumas notícias que lá em Recife Teve alguns meio que... Começo de tornado, né Não, teve... Tromba d'água, se não me engano Qual que é que fez de tromba d'água? Na água Ah Eu imaginei um elefante cheio de água, assim Você imaginou o Doom batendo as asas dele? É, tô... Tromba d'água do Doom Galera, meu... Meu furacão é mais conhecido como liquidificador Galera, o meu tá até não, mas que é 2 mil, não O Pupi O Pupi Eu já tive... Eu já passei perto de um tornado Eu não falo passei perto, mas teve o Catarina Que aconteceu em Santa Catarina Catarina, eu conheço, mas... Vocês lembram do Catarina? Alguém... Meu, pô Não é Catrina, não? Não, não, teve o Catrina nos Estados Unidos, mas teve o Catarina Que foi... Nossa, que nome mais ruim, hein Pra fazer... Não, é porque ele se chama de Catarina Eles chamaram de Catarina, entendeu? Não, é que pegadinha sem graça, hein Pra esse nome... Não é pegadinha, não É realidade, Mike É realidade Você não gosta da realidade Eu sei, mas é que tem um dos Estados Unidos chamando de Catarina Falei, ah, eu vou fazer uma jogadinha aqui Fazer chamando de Catarina Ah, que engraçado, hein Galera, todos vocês aí que passaram por Catarina Tá, meu respeito aí Olha o Mike Na vida de vocês Mas o dia que foi? O dia que foi esse furacão aí? O dia que você passou por ele? Eu não passei por ele Foi perto de casa Não perto de casa Foi, tipo, um estado diferente Meu Deus O meu furacão É a coisa mais feia do mundo O meu furacão nem pode chamar de coisa, né Eu vou ter uma jeito de melhorar ele Eu tenho que fazer isso, hein, galera Eu vou adicionar lateralmente aqui coisas, entendeu? Porque eu tenho uma teoria Sabe qual que é a minha teoria? Vê se ela funciona Se eu adicionar várias e várias coisas em volta Talvez esconda as aparências do que tá realmente feito aqui Ah, mas aí que você acabou de me revelar isso Já sei que eu vou te dar já aqui, hein Não, moço Lindo, lindo, lindo Sim, isso, maravilhoso Lindo, único Único Isso, boa Ah, perfeito, perfeito O meu futebol tá aqui E aí? E agora? Nossa, meu, eu tô pegando fogo aqui Meio que tá, fi Você vai conseguir superar o meu ou não? Não, meu, vamos ver então Você não faz furacão, hein Vamos ver então Vamos ver então, galera O Mike falou que eu não vou conseguir superar Eu duvido muito Porque eu não consigo superar, não me engano Normalmente o Mike não tem como competir, não Mas enfim, vamos ver Vamos ver aqui, né Vamos ver, né Tem mais um do meu turno de treinado aí E um jogador Dois jogadores, hein, galera Dois caras falaram assim Quer ver? Vou embora Vamos ver então Os caras desistiram Não dá conta não, hein, galera Não dá conta não, hein Uma coisa que eu digo Nunca, nunca desiste os tempos, hein Eu vou ganhar, vou ganhar Não vai não, vai não Bom, eu tô fazendo a correria aqui, galera Não tô dando muito certo Agora tem menos de um minuto restante aí Então, e ferrou Ferrou, vamos ser sinceros Vamos admitir Ferrou Ferrou mesmo Ferrou muito forte Ferrou bastante Deixa eu vir aqui E adicionar aqui No caso Pronto, ok, beleza Adicionamos aqui Agora, beleza Adicionamos aqui também Tá ficando interessante, galera Aí, boa Tá ficando legal, meu, hein Tá ficando legal, meu, hein Tá ficando legal também A gente adiciona mais um aqui, galera E faz exatamente as coisas Como se estivesse puxando Aquele tornado que eu fiz ali Sei que o tornado não ficou muito realista Mas, enfim A gente tem que aprender, né Não tem como fazer, né, galera Não tem como fazer, né Não, sinceramente Eu duvido que alguém tenha feito Exatamente o tornado E fale assim Pô, ficou bom Tipo, sem brincar Falando sério mesmo Não tem como, né, galera Vamos admitir, né Não ficou bom Não ficou bom também É o JV falando, galera Não tem como acreditar, vai Conquistar menos não, hein O meu ficou legal O meu ficou legal O meu ficou legal Ai, tem mim no bloco Nossa, o meu ficou legal, galera Vamos ver, então Esse aqui é o do Mike Que isso Ah, ficou bom, hein Que isso, velho Eu segurando ali Nossa O Mike segurando ali De frente à cabeça, hein Que raiva, hein Eu odeio como tem que dar O Mike, hein O tempo de nerd Não colocou, hein Olha só Ah, esse aqui ficou melhor que o meu, hein Isso é, isso é Eu botei o quê Eu vou botar um ok Ficou legal, ficou legal Eu gostei Mas tem que evitar com correntes aí, ó É, é que eu não gostei Achei muito simples Ele fez um tornado, vai Vamos admitir O óleo dele foi legal, hein Ele fez um estilo diferente Que todo mundo fez, hein Por enquanto, hein Ok, galera Eu vou dar um ok É, ok Isso aqui foi legal Olha Esse aqui ficou legal, hein Peraí que ser uma adeira aqui Isso que é O cara mora aqui dentro Né, ele mora no tornado Eu não sei o tornado Eu acho que o tornado Eu acho que o tornado deve ter levado à casa dele Isso aqui é lã, galera Isso aqui é tornado Não, isso aqui é lã Isso aqui é lã E esse vaso de flor aqui Ah, galera Eu vou dar um pouco Eu não gostei, não gostei Eu não gostei também, não A cor que ele usou foi muito ruim Parece um vaso Não que eu gostei Eu coloco esse vento, hein Eu também esqueci Eu não sabia o que era isso Eu também, hein Ah, isso aqui é super pupus 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 Isso aqui não ficou muito bom mesmo, hein Galera Não tem como não negar Isso aqui não ficou muito legal Esse tornado, não Mas vamos ver Olha o do pique É um vaso? É um ovo transparente? Que isso, mano? Ah, você boteu ok Ah, eu botei pro ovo O cara vê um vaso Não, não, não Não é um vaso, não Vinha um tornado ali Olha Isso aqui eu coloquei good Eu vou dar um good Isso aqui eu gostei Ele fez um tornado com T de aranha Que fica bem mais legal Do que o tornado que a gente fez, hein Sim, dá pra colocar mó O bloco, hein E aí, ele botou o porquinho ali, né Aí, galera É O que é isso, JTB? É um tornado na água Tira o JTB da calma, Mike Tira o JTB da calma Não, não, não Sai da calma Sai da calma Tchau, vai embora Tá bom, eu sou o host Ih, rapaz JTB fica aqui Eu adorei o seu Valeu, valeu Não, estamos brincando Mas eu sempre Ficou ruim, JTB Vamos atirar Ah, não, ficou bom Esse cara aqui Vou ter que dar um ok Um pop, vai um pop Não ficou tão bom assim Mas JTB, o seu ficou muito ruim Perdoa Não, não, para Ah, não Esse aqui é o pior de todos Esse aqui ele fez uma casa aqui em cima, né É, pega bom Vamos morar aqui em cima Vamos morar aqui Vamos morar aqui Vamos morar aqui Vamos morar aqui Vou dar esse pulpão aqui pra ele Pega madeira Pega madeira Ah, não Rapaz O Mike ganhou Caraca, eu fiquei em quarto Caraca, você ficou em quarto Tô zoando, eu fiquei em décimo Eu fiquei em o oitavo também O Mike ficou em primeiro Ele é merecido, né galera Ele fez ele se segurando aqui O tornado puxando ele Realmente, ele ficou muito bom Gostei do desenho do Mike Sinceramente ficou bem legal Mas galera Se vocês gostaram desse vídeo aqui De Build Battle Desde o meu favorito Infelizmente a gente tá gravando Build Battles mais curtos aí Até porque o Authentic tá doente Então tem como juntar Toda aquela galera Pra gravar que nem era antigamente Mas daqui a alguns dias Voltaremos ao normal Com o Build Battle Naquele tempo legal, né moço Isso mesmo galera Passem no canal JTV Que grava Build Battle também Com frequência E é um canal mais legal galera Recomendo que vocês se inscrevam lá É isso, o vídeo ficando por aqui E até mais Tchau Tchau